Música Salve, salve, firmeza total, aqui quem vos fala sou eu, servo GDS, representando a quebrada de Ferraz de Vasconcelos, aqui hoje presente na Cufa de Heliópolis, onde vai ser destinado 84 mil kits para a gente distribuir para todas as favelas de São Paulo, certo? Uma iniciativa bem louca aí do pessoal da Cufa, Cufa contra o Vírus, e nós estamos aqui hoje pegando aí diversos kits, certo? Fazer o bem, faz bem. Música Então é isso gente, eu quero agradecer mesmo a presença de vocês, não vamos esquecer, vamos manter distância, evitar aglomeração, higienize as mãos, vamos usar as máscaras, as luvas, entregar, evitar contato com as pessoas, entrega, deixa na porta, vamos evitar. Essa é uma ação muito importante, é importante vocês avisarem realmente que o sabonete vai servir para prevenir o vírus, as pessoas higienizando a mão e lavando sempre. A gente tem que agradecer logicamente o pessoal da Cufa, a Cufa que está vindo com esse projeto, em parceria com a JBS aí, então vamos nessa mais uma vez, Ferraz de Vasconcelos conta com o nosso apoio, com a nossa ajuda, e é nós que estamos, vamos dar uma salva de palmas para vocês. Música Esse kit aqui ó, lembrando que tem uns sabonetes, para que a gente venha prevenir aí esse vírus, vamos higienizar as mãos, vamos distribuir hoje na favela aqui, certo? Ferraz de Vasconcelos somos nós. Música Tamo deixando o seu kit aqui de prevenção ao vírus, tá? Tá na porta. Obrigado. Música Música Pra mim foi uma ação sem dúvida, graciosa e de Deus, né? Porque tem muita gente que não tem dinheiro para comprar um kit desse aqui, né? Eu graças a Deus eu estou trabalhando, estou de férias, mas eu achei a ação de vocês muito importante, para, não só para mim, mas para a comunidade, né? Que tem muita gente desempregada, né? Música É isso aí, estamos agora aqui na Fazendinha, na verdade é a Laide conhecida como Fazendinha, é isso, Seba? Exato Quebrada aqui bem populosa, a qual a gente veio distribuir também os kits aí, fazer o bem faz bem, muito obrigado, Cufa contra o vírus, Ferraz de Vasconcelos, amigos do GDS, unidos pela causa. Nós, tamo junto. Música Tamo junto até o fim, no bang pra gladiar, pode pá falar que é nóis, pode pá, pode pá. Tamo junto até o fim, no bang pra gladiar, pode pá falar que é nóis, pode pá, pode pá. Tamo junto até o fim, no bang pra gladiar, pode pá falar que é nóis, pode pá, pode pá. Tamo junto até o fim, no bang pra gladiar, pode pá falar que é nóis, pode pá, pode pá.